Pais e alunos da escola municipal Baltazar de Mendonça, no Jacintinho, protestaram ontem à noite contra o descaso com a unidade de ensino. Dá só uma olhada. Nossa equipe de reportagem constatou que a estrutura do local é realmente precária. Os banheiros estavam imundos, sem torneiras, sem descarga nos vasos sanitários e sem iluminação. Como os bebedouros estão quebrados, os estudantes bebem água desse balde que fica no chão. As janelas também estão quebradas e as salas bagunçadas. Dá uma olhada no que se tornou a sala de leitura, um depósito. A escola já foi alvo de assaltos várias vezes e os problemas estruturais se acumulam. Segundo a diretora da unidade, a Secretaria de Educação está ciente de toda essa situação. Tiram fotos, olham toda a estrutura do prédio e assim, não diz quando vai vir. Hoje eu telefonei o dia todo para eles e eles disseram, ah, vou falar com fulano, depois eu dou um retorno e até agora, nada. Obrigado. Obrigado.